O debate nacional sobre a biodiversidade do país vai ocupar o centro das discussões da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai até o dia 10 de novembro. Nossa equipe de reportagem acompanhou parte da programação local que aconteceu no Campus 2 da Univali. A reportagem está aqui, balança. Com a temática Biomas do Brasil, Biodiversidade, Saberes e Tecnologias Sociais, alunos e professores da Univali trazem à tona reflexões sobre a riqueza natural do Brasil. O Brasil hoje é considerado por muitos um país muito rico na sua biodiversidade, mas também muito carente de atenção e de ações, de mudanças atitudinais que promovam essas biodiversidades. A gente está passando por uma sequência de incêndios, isso reduz muito e fragmenta essas áreas. Então a gente aqui na Universidade, a gente tem vários projetos que trabalham com essa questão de monitoramento da biodiversidade. Os biomas desempenham papéis cruciais na regulação do clima, além da conservação dos recursos hídricos. Para o professor, uma das prerrogativas para se alcançar o desenvolvimento sustentável estabelecidos pela ONU é a conservação dos ecossistemas do país. Esses projetos, ele é o primeiro degrau. Então a gente vai trabalhar tanto a conscientização e provocar essa mudança atitudinal na população para que eles entendam tanto a necessidade de manter, de preservar essa biodiversidade, quanto a importância dela como um todo, não só aqui para a governadora Valadares, no geral. E aí a gente pode trabalhar, por exemplo, com ações e projetos, que a Universidade está sempre presente nesses projetos. Por exemplo, projetos dos comitês de bacias, que trabalham o saneamento rural, a conservação tanto em qualidade quanto em quantidade de água. Isso tudo promove um benefício para essa biodiversidade que já está sendo tão castigada. O projeto, que teve início em 2023 e foi ampliado neste ano, busca como foco as escolas públicas de Governador Valadares, a maior cidade da bacia do Rio Doce. Trazendo esses alunos para dentro da academia, eles fazendo o papel de cientistas profissionais, trabalhando diretamente com os cientistas. Então, é um envolvimento, é um engajamento muito grande em prol dessa natureza, da biodiversidade, que vai ao encontro dos 17 objetivos da UDS, que trabalha tanto qualidade quanto quantidade de água, assim como essa riqueza de biodiversidade que nós temos. Estamos perdendo muito. Então, a gente precisa trabalhar essa questão de apresentar o conhecimento fora do muro das universidades, para chegar nas comunidades, na população que tem tanto interesse, nas espécies, nos recursos, e a gente precisa de trabalhar esse engajamento de forma geral. O Zias é fotógrafo e voluntário do projeto. Ele realiza registros da fauna, flora e reino funge, do qual faz parte o cogumelo. Temos feito esse trabalho, monitorando a fauna, a flora e também reino funge, aqui do campus, e isso se estendeu às regiões também da cidade, que não ficou somente dentro do campus da Univale. Então, nós registramos muitas espécies e nós fazemos a participação da rede chamada iNaturalist, que é uma rede mundial de biodiversidade, onde há muitos naturalistas, biólogos, que fazem parte, o que facilita a identificação das espécies nessas fotografias que são postadas. Brenda é bolsista de iniciação científica. Ela participa do projeto de monitoramento da biodiversidade de governador Valadares. Para mim é ótimo, porque eu acho que a gente tem certeza que a gente tem que cuidar do meio ambiente. A gente vê como a situação que a gente está cada vez pior, em questão de clima e tal. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E para mim é muito importante estar participando desse projeto. Segundo o professor, metodologias como ciência cidadã, educação ambiental, entre outras, são importantes para o conhecimento e monitoramento local e regional de toda a nossa biodiversidade. Como resultado, como produto desse projeto, a gente está lançando uma cartilha que mostra a biodiversidade aqui de governador Valadares, com imagens, com fotos de mamíferos, aves, insetos, e com as características, particularidades de cada um. Ela é bem acessível, bem dinâmica, é justamente para chegar a essa informação onde é necessário. Que são nas escolas, nas populações ribeirinhas, e mostrar toda a biodiversidade que ainda tem. E que está pretendendo socorro, e a gente está aqui para trabalhar e fomentar essa ajuda na medida que for possível. E salvar a nossa natureza, é isso que importa. É isso que importa, né?